Vida nômade como a dos bichos, rota de poeira e obstáculos, difíceis para qualquer meio de transporte. A jornada é pelo leste do continente africano, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Tanzânia e Quênia. Algumas viagens são muito longas, 13, 14 até 15 horas chacoalhando no caminhão. E quando a gente chega ao destino, não tem hotel cinco estrelas não, é preciso armar barraca. Justamente quando o cansaço está maior. Nessas horas, é uma saudade danada da caminha de casa, né Aguinaldo? Com certeza. Sobrevivência à base de lanche e marmita. Queijinho, alface, pãozinho. Almoço magro, né? Com o olho gordo da concorrência. Opa! Falei para a refeição aqui, mas meu almoço foi embora. São as surpresas dessa vida nômade. Sem limites, nem lugar para as coisas básicas. A cada duas, três horas, o motorista dá uma paradinha. Porque o caminhão não tem banheiro. A gente tem que achar um agora no meio do mato. Ao volante, nosso guia é Thor. Há dez anos, nas aventuras pela África, é um apaixonado pelo trabalho. O caminhão é minha casa, meu escritório, é tudo para mim, minha família. Eu tenho uma família grande, porque está espalhada em vários países. Eu amo a natureza. Estamos com um grupo de 19 turistas de várias partes do mundo. Uma aula de convivência com diferentes culturas e costumes. Gente do mundo todo se curva ao poder da natureza. Gente do mundo todo se curva ao poder da natureza. Gente do mundo todo se curva ao poder da natureza. Gente do mundo todo se curva ao poder da natureza. Gente do mundo todo se curva ao poder da natureza. Gente do mundo todo se curva ao poder da natureza. Gente do mundo todo se curva ao poder da natureza.